Flamengo anuncia saída de dirigente para a seleção brasileira Tite toma a decisão Abre mão de atacante e jogadora emprestado Lili trava venda de Thiago Maia Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final Não pule se quer uma parte Porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo Antes das informações do nosso Megão Deixa eu parabenizar aqui João Gomes destruiu lá na Premier League Na Inglaterra Venceu o Tottenham por 2x1 Por que eu estou falando que o João Gomes venceu o Tottenham por 2x1? Porque os dois gols do Wolverhampton Saíram dos pés do João Gomes Ele fez o primeiro gol de cabeça E depois fez o segundo gol com bola rolando Uma cena que chamou muita atenção Foi 2x1 o Wolverhampton no Tottenham Na casa do Tottenham E uma cena chamou muita atenção no final do jogo Todos os jogadores do Wolverhampton Chamando para aplaudir o João Gomes no campo Impressionante a imagem O garoto tem se destacado muito João Gomes O mundo é seu, vai lá e conquista Alô Dorival Está de olho no garoto? Nosso eterno garoto do ninho João Gomes Já estou com saudade 2 gols 2 finalizações no gol 1 drible 6 desarmes Impressionante 5 cortes Nota 8.4 No SofaScore Está pedindo passagem na seleção brasileira Ô Dorival Eu sei que você gosta do João Gomes Está arrebentando Não foi só nesse jogo não Ele tem jogado muito Outro garoto do ninho Que também está arrebentando O Rodrigo Muniz Teve a segunda maior nota hoje Na derrota para o Aston Villa O Furham perdeu por 2x1 E ele fez o único gol do Furham Teve 8 finalizações Do Rodrigo Muniz Um passe decisivo 5 duelos ganhos Nota 8.5 No SofaScore São os garotos do ninho Tem o Lucas Paquetá Que também está arrebentando Tem o Vinícius Júnior Alô Vini Lá no Real Madrid Segura A fábrica de garotos do ninho O Mengão Bom Vamos trazer aqui a informação Da saída do Juan A volta dos que não foram Essa informação já saiu Tem mais ou menos uma semana Eric Faria e Caemota Trouxeram no GE Globesport.com Os dirigentes rubro-negros negaram Não, como assim? Quando a gente soube da informação A gente ligou para o Juan Para perguntar Não, o Juan é nosso Vai ficar no Flamengo Nada como um dia após o outro Hoje o Flamengo Soltou uma nota oficial Anunciando a saída de Juan O ex-dirigente Vai assumir um cargo Na CBF Vai trabalhar na Seleção Brasileira A convite do técnico Dorival Júnior A nota do Flamengo Foi a seguinte Atual gerente técnico Do clube de regatas do Flamengo O Juan aceitou o convite Para integrar a Seleção Brasileira O Flamengo Fica lisonjeado Com o reconhecimento Do excelente profissional Multicampeão pelo clube E deseja sucesso No seu próximo desafio Como gerente técnico O Juan conquistou 10 títulos Libertadores da América 2019 e 2022 Campeonato Brasileiro 2019 e 2020 Copa do Brasil 2022 Recopa Sul-Americana 2000 Supercopa 2020 Perdão Supercopa do Brasil 2020 E 2021 E Campeonato Carioca 2020 e 2021 Boa sorte ao Juan Na nova trajetória No seu novo desafio Junto à Seleção Brasileira Mais um dirigente Que saiu O anterior tinha sido O Fabinho Soldado Que foi trabalhar Foi ser diretor executivo No Corinthians Vamos ver Como é que vai ser A realidade do Flamengo Sem esses dois profissionais O que você achou Da saída do Juan A saída do Fabinho Soldado Agora vai? Vai melhorar? Deixa aí nos comentários Porque a sua opinião É muito importante Gente Gente por falar em saída E a venda do Thiago Maia O Internacional Ontem eu tinha falado Sobre uma reviravolta maluca Que pode acontecer O Lille da França Está travando o negócio Entre Flamengo e Internacional Isso porque a equipe francesa Vetou uma proposta Da diretoria rubro-negra Assim que chegou a proposta Do Internacional de Porto Alegre Na mesa do Flamengo O Flamengo comunicou os franceses E aí os dirigentes Tentaram convencer o Lille A aceitar Apenas 1 milhão Dos 4 milhões de euros Oferecidos pelo Internacional Por 50% dos direitos Do atleta Dito isto O Flamengo Embolsaria então 3 milhões de euros E aí repassaria 1 milhão dos 4 Ao Lille Só que o Lille falou Epa Nananina não Desse jeito Não vai ter negócio E aí O Lille não aceitou A ideia da proposta Do Flamengo E a negociação Continua travada Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos dias O Inter já perdeu Tiago Maia Para o campeonato gaúcho Não pode mais inscrever No gauchão O prazo Foi até ontem Mas a janela De transferências Aqui do Brasil Fica aberta Até o dia 7 de março O Internacional Anunciou a contratação De um volante hoje Foi o Bruno Gomes E isso não interfere Na negociação Do Inter com o Flamengo Pelo Tiago Maia O Inter está tentando Ainda o Tiago Maia Se antecipou Conseguiu trazer O Bruno Gomes Acho que é mais de um volante Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos Está virando uma novelinha também Uma minissérie Essa situação Do Tiago Maia Que está treinando separado Bom Se o Tiago Maia Sai Não sai Quem vai sair Vai ser O atacante Tiaguinho O técnico Tite Tomou uma decisão E abriu mão Do jogador Para a temporada É porque o Tite Faz aquela triagem Esse aqui eu não vou contar Aquele ali eu conto Não, esse aqui você pode emprestar Esse aqui eu não vou utilizar E aí Depois de recusar Propostas Do Leixões de Portugal E do Dinamo Tibise Da Geórgia O Flamengo Definiu o destino De Tiaguinho Nesta semana O atacante de 22 anos Foi emprestado Ao 13 Da Paraíba Até o dia 30 de maio Ele inclusive Já viajou Na última sexta-feira Para Campina Grande E vai se apresentar Domingo ao novo clube Onde irá disputar A Copa do Brasil A Copa do Nordeste E o Campeonato Paraibano Nos próximos três meses O 13 Começou mal Paraibano É o antepenúltimo Colocado Após três rodadas Mas está bem Na Copa do Nordeste Onde é o quarto colocado Do Grupo B Dentro da zona De classificação A estreia Semana que vem Na Copa do Brasil Jogando em casa Contra o ABC O Tiaguinho Foi contratado Com uma proposta No fim de 2019 Quando tinha apenas Dezoito anos E foi comprado Junto ao Náutico Por cerca de Sete milhões de reais Por setenta por cento Dos direitos econômicos Do atleta Porém O jovem atacante Teve pouco espaço No profissional E jogou mais Pelo sub-20 Do rubro negro Antes de uma sequência De empréstimos Para Houston Dinamo Dos Estados Unidos CSA E Sampaio Correia De família humilde E sem ter passado Pelas categorias De base na carreira Certo sub-20 Tiaguinho admite A pessoas próximas Que não teve cabeça Quando saiu De Recife Para o Rio de Janeiro Mas atualmente Se sente mais maduro Ele se destacou No time de garotos Do Flamengo No início do Carioca Chegou a marcar Um gol No empate Contra o Nova Iguaçu Tiaguinho Tem contrato com o Flamengo Até dezembro Mas não está nos planos Do técnico Tite O Flamengo Recusou Duas propostas Do exterior Para liberar O atacante E ficar com uma parte Dos direitos econômicos E mostrou preferência Para o novo empréstimo Dentro do mercado nacional Para melhor acompanhá-lo Então o Tiaguinho Vai ter um scout Do Flamengo Acompanhando os seus jogos No 13 da Paraíba Nesse início De temporada É mais um empréstimo O Tiaguinho Não consegue se firmar Em nenhum clube E principalmente No Flamengo O Flamengo ainda não teve O retorno esperado Foi um investimento Na época Lá em 2019 Ele foi contratado Por 7 milhões De reais E na época Ele era Uma das grandes promessas Mas nunca aconteceu A gente torce sempre Para o sucesso De cada jogador Principalmente O jogador Que não consegue Desempear O bom futebol Mas se ele foi contratado É porque na época Tinha alguma coisa Mostrou alguma coisa Muito se falava Em Tiaguinho E agora Ele novamente É emprestado Bom A gente volta A qualquer momento Com novidades Do rubro negro Mais querido Do Brasil e do mundo Flamengo Que só entra em campo Na próxima terça-feira Não tem jogo Do campeonato carioca Do Flamengo Neste fim de semana Apenas A partida Que está em andamento Pela nona rodada Madureira e Fluminense Está no segundo tempo Até o momento Da gravação Desse vídeo Madureira e Fluminense Vão empatando Em 0x0 Não deixa de ser Um bom resultado Para o Flamengo O Flamengo Perde a primeira colocação Com esse empate Momentâneo Do Fluminense Só que o Flamengo Fica com um jogo a menos Flamengo ainda vai jogar Na rodada E um empate É bom Porque segura o Fluminense Com 19 pontos Flamengo Ficando com 18 pontos Lembrando Que amanhã Tem um clássico Botafogo Botafogo E Vasco Rapaz Que clássico Botafogo Precisando vencer Está na quarta colocação Com 14 pontos O Vasco Precisando vencer Mais ainda Está na quinta colocação Com 13 pontos E ainda tem O Nova Iguaçu Na frente deles Na terceira colocação Com 15 pontos Vai ser emocionante A rodada final Do campeonato carioca Quer dizer As rodadas finais Serão emocionantes Porque tem mais De uma rodada Então Vamos acompanhar Jogo a jogo E trazer A melhor informação Para o torcedor rubro negro Grande abraço Saudações Bate no peito e diz Isso aqui É Flamengo Valeu